Eita, catingueira fica logo verdinha Bruma de frio o sertão Os ventos descendo as serras Grito, relanto, truvão Mulungu só tem flor amarela Pra ela quando cair ao chão Salpicar contrastes no verde Feito força e constelação Abre um vago no peito Vê o sertão desse jeito Por tão curta estação Mas se despeito está feito Pra ver gotado no peito A maior emoção Nos santos encantados Que muito tem trabalhado Por toda a população É a fé do céu caboclo Que abroça o sufoco De nunca é água nem grão